Chocolate quente, pão de queijo e dredom Programa som do UOL pra alegrar o coração Otalave de inverno é tudo que eu quero Como Otaviano gosta do jeito que você gosta Direto da mancola é muita emoção No programa de internet que é como televisão Viva de montanha, isso é tudo que eu quero Tá começando agora o Otalave de inverno Chocolate quente, pão de queijo e dredom Programa som do UOL pra alegrar o coração Bem-vindos, senhoras e senhores, a Mongólia Esse país agradável, estamos a mais ou menos 5 graus centígrados aqui Com essa casa que Benedictual resolveu montar pra gente Pagou com os esquimós, pagou aos mongóis Valores absurdamente caros Pra que a gente pudesse colocar esse local lindo Olha que espetáculo, mostre esse local lindo pra gente, por favor Aquele lado ali direito, ó É uma região norte da Mongólia Isso, para ali pra não mostrar mais Aí, aí, boa Ali está a Mongólia, não, ali está a Mongólia, é isso Ali é a Mongólia E aqui está Iaixi Urela, uma salva de palmas para Iaixi Urela Iaixi Urela, aquecendo a bunda aqui na Mongólia Nessa nossa lareira de internet que parece TV Parece TV Iaixinha, bem-vinda, meu amor, Soquinho Uma salva de palmas para Jonas Miller Maravilhoso Nós não tivemos dinheiro suficiente pra trazer o resto da banda Então o Jonas está recebendo o cachê triplicado hoje Eu nem sei se eles voltam, na verdade, né? Olha só Olha que delícia É uma energia boa que a gente começa aqui, né? Espancando a moda Jonas Miller ali, ó O inimigo número um da Lei Maria da Moda Olha só Pantufas, pra que te quero? Uma pantufa de dragãozinho Eu não sei se é um dragão, se é um tubarão É um tubarão, é um tubarão É um tubarão Olha que linda, gente, como foi bem preparado pelas turmas Nós temos 7 mil pessoas trabalhando nesse exato momento Nos bastidores pra montar isso aqui Sim, ficou perfeito Uma salva de palmas pra nossa equipe Imagina, a operação na Mongólia não é fácil, gente Não é fácil, é uma expedição Você já ficou alguma vez em alguma situação que começa na Mongólia? Você já esteve aqui na Mongólia? Essa é a pergunta, a primeira Não, a primeira vez Primeira vez, o que você achou? Consegui que liberasse meu passaporte, né? Exato Porque quando viram que eu era da Mariópolis, eles falaram Caramba, acho melhor você não entrar Mariópolis e Mongólia Isso, mas deu tudo certo Eu tô adorando, sabe? Tá adorando Muito parecido com o Sepetiba, eu achei Exatamente E vocês de casa de todo o Brasil, chegam aqui pertinho Que todo mundo botando a hashtag Altalabinual Teremos hoje um programa incrível aqui direto da Mongólia Nós pagamos a passagem Ela veio de classe econômica Mas a gente fez um esforço pra ela poder estar conosco Uma das maiores estrelas da televisão brasileira Uma espaquita de ouro maravilhosa Mãezona, talentosa, cantadança, belíssima Vem do mesmo molde de Flávia Alessandra Parece que tem 23 anos até hoje Letícia Spiller daqui a pouquinho na Mongólia Muito bem, muito bem, sensacional Daqui a pouquinho Letícia Spiller entre nós Mas antes disso Pra gente começar a falar aqui nesse momento Dessa temporada de inverno Feita aqui com tanto capricho Vamos falar de algumas notícias não quentes Porque sempre tem notícia quente, certo, Yas? Sim Vamos falar hoje de notícias frias Frias, porque tá um frio do caramba aqui, né? Tá, exatamente Podia acender uma lareira de verdade aí, pelo menos, por favor, né? Já tá reclamando Nossa, fazer exigência Já tá reclamando Já tá reclamando A gente traz um negócio tão legal disso Caramba Quanto nós gastamos aqui? Uns 120 reais pra botar esse negócio aqui? 120 reais? Ainda ganhamos troco A gente ganhou, olha só Jonas nunca tá satisfeito, né? Nunca tá satisfeito, ó Tá tão quentinho, brother Enfim Vamos falar de notícias frias Vamos Notícias que já foram, já passaram Mas que são frias Que a gente resolveu botar aqui só pra lembrar Como, por exemplo, essa notícia aqui Bota no ar aí a notícia Japonês gasta 75 mil reais pra realizar sonho de se transformar em cão E meu ex-menino Podia dar aula pra ele Porque é um cachorro desde que nasceu E nunca precisou gastar um real Um grande abraço Meu Deus do céu Você já tentou fazer alguma transformação visual aqui pra lembrar alguém? Cara Alguém dos Beatles? Não, não Isso jamais Você tem jaleco do Beatles Tem jaleco Tem jaleco Aquele jaleco Você trouxe seu jaleco pra Mongólia? Não tem jaleco, cara É a jaqueta da guarda real do Palácio de Buckingham Ô Jonas Tá bom? Só, ah, dá licença, tá bom? E pra ficar igual a Elis Regina no programa passado Você tava com aquele cordezinho de cabelo Quanto você gastou? Aí eu produzi a Elis Regina, na verdade Eu estava pleiteando o papel no teatro de Elis Entendeu? Ah, entendi Era como nossos pais Vamos mostrar, espera aí Vamos mostrar que o pessoal aqui na Mongólia Talvez não saiba como é a Elis Regina Versão Jonas Milha Bota, por favor, Elis Regina, pra gente ver Aí, tá aí o nosso Jonas No seu momento, Elis brilhando Lindo, lindo, lindo Pronto pro comeback do filme Constelação Quando é a constelação? É Constelação Os sonhos mais lindos É Fascinação É, constelação Amor Fascinação O álcool na Mongólia é proibido, tá, senhoras e senhores? Enfim Momento, Elis Regina Uma salve de pão para Elis Regina e Joana Milha Vamos falar do japonês, do cachorro O dia que o Soriano passou a vida inteira cantando uma música Dizendo que não era cachorro E o cara resolve se transformar em cachorro, mano Não, você já ouviu alguma música da comunidade mongola? Não Não, eu acho que eles não É proibido É proibido Assim como o álcool é proibido Você sabe mesmo, eu tô falando Eu inventei esse negócio do álcool, é verdade? Não, eu também tô inventando Não posso, porque só você que pode inventar as coisas aqui agora Nós estamos na Mongólia e não sabemos nada da Mongólia Isso que importa O que importa é estar aqui, gente Eles também não sabem nada sobre nós Exatamente A gente pode fazer o que quiser e meter o pé Gente, então esse cara resolveu se transformar Esse japonês deveu gastar 75 mil reais Pra fazer harmonização facial Pra se tornar um cachorro Olha que louco E tem o Furry Fandom Praticantes falam do fetiche de se vestir de animal no sexo Eita É isso Porque aqui, ó Os adeptos de Furry Fandom Assumem um ou mais personagens Com forma animal e inteligência humana Sim, caracterizados Eles participam de eventos e encontros Mas esse imaginário também Inspira fantasias sexuais Caninas E segundo os praticantes Pode levar a temperatura na cama Daniel, é o seu cachorrinho? Eita Já diria aquele que, né Vem aqui que agora eu tô mandando Vem ver o cachorrinho e sua dona Tá chamando um beijo internacional pra você É um verdadeiro sexo animal É um São Bernardo Olha só Eles partem do conceito semelhante ao do cosplay Que desce igualzinho, né Os adeptos do Furry Fandom Se reúnem em atividades e convenções Normalmente com fundo cultural Voltado à literatura Artes visuais, etc As manifestações com personagens Antropomórficos O que que é antropomofia? É antropologia Como é que é? Então, desce pra lá Animais que assumem algumas características humanas Já respondeu A matéria do UOL Já respondeu isso pra gente Podem ser consideradas Parte dessa cultura Os Furry São os que se vestem com fantasias De animais Que geralmente recobrem todo o corpo E o rosto com um personagem de pelúcia E você? Se pudesse assim Ah, Flávia chega em casa Vamos fazer uma coisa diferente Hoje quero que você Vire um animal O cachorro linguiça Não, o Otávio já chega em casa Aquele cachorro linguiçinha Que é o linguição Que é aquele O cara da COFAP Aquele amortecedor é COFAP O cachorro ainda é COFAP Eu sei qual é Tem que contar mentira agora Vem pra Mongólia pra contar mentira aqui pra gente Ah, não pode ser Não, mas tem realmente O cachorro linguiça Tem um cachorro linguiça Biquininho Realmente, tá certo, Otávio Tem aquele menorzinho Tá certo, combina Outra notícia fria Hoje não temos notícia quente Osmar não quis trabalhar na Mongólia Somos nós que temos que requentar notícias da Home Dual Madrinha se veste de dinossauro no casamento da irmã E dá a melhor justificativa Ela diz que não gastaria dinheiro com vestido que não usaria de novo Certíssimo E dinossauro ela usa o tempo todo então, né Exatamente Tudo quanto é lugar Vai ao mercado Exatamente O mercado, farmácia, padaria, tudo de dinossauro Faz várias coisas, pô É isso Mas tem que, com o preço da roupa, gente Um vestido de Madrinha não dá pra você usar em qualquer lugar E às vezes é uma cor Nada a ver Me desculpa aqui a expressão Posso? Pode Nada a ver com porra nenhuma Eu vou fazer o que esse vestido Vai, vem com verde Tiffany Com toque de lavanda Lápis Lazuli Vou usar essa merda onde, minha filha? Nossa, tá revoltadinha na Mongólia Pode mandar atingir, né Eu nunca fui Madrinha de casamento Eu acho que é por isso Gente, falando em casamento Ela que se casou há menos de um mês A força Lá em Mariópolis Não, a força foi ele Ele que se casou a força Ele que se casou a força Ela está usando um presente Que Daniel, o seu nome? Como é que é Daniel aqui na Mongólia? Qual que é a tradução para Daniel aqui na Mongólia? Gostoxi Gostoxi É Gostoxi 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 O povo mentiroso Sabe como que chama sonho aqui na Mongólia? Ilusjoxi Você tá com o Lizjoxi De um gostoxi Gostoxi Roupa no meu programa aqui na Mongólia Bota direto com ela aqui A gente vai preparar Passa perfume Bora Arruma aí E aumenta o fogo aqui Bota mais luz Mas veja esses livros aí Tá tudo desarrumado aí Tudo torto aí do teu lado Aí aqui embaixo Cheio de toque aqui Vai, roda a Mongólia Que a gente volta com o Letícia E senhoras e senhores Ela veio pra Mongólia Acredite você ou não Jonas Miller Apresente a nossa convidada Vem Letícia Vem Letícia Nota lábio de inverno Vem Letícia Com seu brilho eterno Vem Letícia Pra esse frio espantar E incendiar este lugar Vem Letícia Nota lábio de inverno Vem Letícia Com seu brilho eterno Vem Letícia Pra esse frio espantar E esse lugar incendiar Vem Letícia Aí, uma salva de palmas, Letícia Spiller Soquinho Letícia Obrigada Já esteve algum momento Da sua vida na Mongólia? Olha, só na imaginação Só na imaginação Eu me imaginei lá Com o Marco Polo Invadindo E expedicionando Bem-vinda, meu amor Que prazer te ver aqui Também Olha, que bom ter uma Letícia Espelha entre nós aqui Alguém legal, né, Yashorella? Finalmente Alguém legal entre nós aqui Essa energia Como é que está o frio pra você? Você é uma pessoa friorenta? Olha, sou Mas eu adoro frio Adora frio? Adoro aquele friozinho gostoso Eu não gosto de passar calor Também não gosto de passar frio Mas eu gosto de estar bem agasalhadinha no frio É, espero que a nossa lareira Esteja aí ao ponto de equilibrar Porque a nossa lareira do wall Super bacaninha Mas vamos quebrar o gelo Porque você está aqui em casa agora Na nossa casinha aqui na Mongólia Que o Benedict Wall preparou pra gente E nós vamos quebrar o gelo Com Letícia Espelha Porque falando de contas É assim que a gente faz uma entrevista Sempre quebrando o gelo Você já quebrou alguma parte idiota do corpo Como um dedinho do pé? Já Já? Nossa, nossa E me atrapalhou demais Porque eu era adolescente Imagina uma adolescente Com o dedinho do pé quebrado Sem poder se mexer Sem poder E aí eu Quem disse que eu ficava parada? Sim Você era tipo espivetada? Atriz Inquieta Adolescente Né? Buscando coisas novas Bailarina Já desde quantos anos? Já era bailarina? Daçarina? Eu sempre fiz dança Sempre fiz dança Nessa época de adolescência Eu fazia mais jazz Jazz, tá Passei pelo clássico Ali na infância Não dei muito certo Fazia muita bagunça na sala E me botavam de castigo Aí fiz o jazz Aí depois dança contemporânea Né? Porque aí você vai pro teatro Você já vai Investigar a consciência corporal De outra forma Yoga e tal E aí aos 26 anos Eu fui fazer balé De novo E nunca mais larguei Meu professor E a Xarela fez o teatro municipal Durante alguns anos Não fez balé Não, pior que eu fiz mesmo Só que eu saí Eu lembro disso E fui fazer karatê Porque eu não gostava Não conseguia me identificar muito Eu fiz taekwondo também Você fez taekwondo? Fiz uma época Meu Deus Você fez tudo Boa de briga? Não Não Eu não gosto de briga Eu sou mais da Da defesa Sabe? No handball Eu ficava mais na defesa Entendi Mas se precisar Dar um soco A gente pode contar contigo? A gente se defende A gente se defende A gente se defende bem Você tá contando com isso aqui? Não, sei lá Vai que eu preciso jogar Pra me defender? Imagina Chama a Letícia Espílio Peraí Eu vou chamar a Letícia Ali que tá ali do lado E a minha filha Tá fazendo jiu-jitsu Uau! JJ? Eu nunca esperava Eu nunca esperava Eu nunca esperava que uma filha Minha filha Fizesse Porque ela é toda delicada Ela sempre foi observadora Estela é tímida Sabe? Uau! Estela porradeira Vai lá minha filha Bora! Estela porradeira Tudo! Muito bom Quebrando o gelo Com Letícia Espílio Gente, vamos lá Já repassou presente Que não gostou Pra algum colega de escola Ou filha da vizinha? Não, não faço isso Fica com aquela encrenca Na sua casa É, ou Não sei Passou adiante Pra alguém que esteja interessado Entendi Próximo Quebrando o gelo Que hábito meio Nojento Ou esquisito Você herdou Dos seus pais E tem até hoje Comer fígado Por exemplo? Caramba Porque pra mim Comer fígado é tipo É uma delícia Que isso? Você adora fígado, né? Amo Giló Eu lembro que Quando a minha mãe Fazia giló Eu sentia aquele cheiro Da comidinha Eu provava tudo Eu nunca fui fresca Pra experimentar comida E aí E aí eu como giló Tem gente que não come giló, né? Quebrando o gelo Se você tirar o sapato agora Vai estar com a unha cortada Pintadinha Qual é a chance De estar usando Um par de meia De par Meia de par diferente Outro dia Eu saí com um chinelo Diferente Pra levar minha filha Na escola Quando eu vi Gente, eu tô com um chinelo De cada É mesmo? É, porque eu sono, né? Pessoa seis e pouco Da manhã Às vezes Hoje eu esqueci o brinco Lançou moda, gente Lançou moda Lançou moda Troca chinelo E vai pra rua Pronto Na nossa temporada de inverno Quebrando o gelo Com a nossa letícia espírita Eu lhe pergunto Já foi pra alguma entrevista Sem escovar os dentes? Você escova os dentes Antes de ser entrevistada Por mim, hein? Responde aqui na brincadeira Vai, hein? Olha Olha Hoje eu escovei Hoje eu escovei Hoje eu escovei Hoje sim Não, mas eu tava em Brasília, né? E foi uma maratona danada Lá pra gente conseguir A derrubada dos vetos da cultura E aí Tudo pode acontecer Em Brasília No Congresso Nacional Então a gente tava preparado Pra sair Em determinado horário De repente liga A Bianca De Filipe Fala Letícia, tá pronta? Desce agora Que a gente conseguiu Uma reunião Com o senador Eduardo Gomes Vem correndo Eu falei Mas eu não tomei café Vem correndo Saí sem escovar o dente Sem nada Nossa O senador Ele tá aprovado Tá aprovado Tá aprovado Depois do almoço Que eu escovei o dente Que bom então Quebramos o gelo E já entramos num assunto Que eu adorei Porque nós vimos você Agora em julho Atuando como Nunca tinha te visto Nesse local político Porque nós somos seres políticos Queiramos nós ou não Em qualquer situação Eu falo que política Tá no nosso cotidiano É, a gente já nasceu Políticos Queiram vocês ou não Tem gente que pratica Pro bem ou pro mal Seja pra conquista dos sonhos Ou pra realizações de projetos Ou de outras coisas Pra embarreirar os outros E aí de repente Eu vejo Letícia Espiria No meio de toda aquela galera Lá em Brasília Defendendo algo muito valioso Pra gente, né? Algo muito valioso, Ota Porque não é somente O segmento da cultura Que sai ganhando com isso, né? Somos todos nós brasileiros Porque a cultura Engloba tudo que a gente é Sim Todas as nossas etnias Todas as nossas culturas Dentro dessa imensa cultura Que é o Brasil O Brasil é muito vasto Sim, sim Diverso Diverso Plural, né? Então a gente Quando a gente fala De cultura A gente tá falando De vida A gente tá falando De expressão E se alguém tirar isso Da gente É Como o Amir diz É uma morte, né? E vocês conseguiram derrubar O veto presidencial O veto injustificável Que já tinha sido As leis já tinham sido aprovadas Sido aprovadas, né? A lei Paulo Gustavo E Aldir Blanc Que você conseguiu Junto com uma força ali De persuasão gigantesca De argumentação E são muitas opiniões São muitos argumentos E até o último momento Foi uma batalha Eu fiquei No segundo dia Lá eu fiquei De dez e meia da manhã Até as dez da noite Uau! Conversando com todo mundo Fazendo política Conversando e observando E depois teve a votação E depois teve um impasse lá Porque ainda queriam Anular o acordo Que tinha sido feito Sabe? Até o último momento Ainda tinha gente Que queria Impedir que isso acontecesse Mas foi uma vitória Assim Eu fiquei muito emocionada Irreversível, né? Irreversível E até porque a lei Aldir Blanc 2 Ela é muito importante Porque ela fomenta a cultura Nas pontas do país Para aquele pequeno produtor Para a cultura popular Permanecer viva O nosso patrimônio histórico Senhoras e senhores Fundamental É como o Ferreira Goulart Diz A arte existe Porque a vida não basta Isso é uma definição perfeita É o que ela falou Sobre a importância Da cultura Da arte Enfim Ou seja Depois dessa imersão Agora Temos uma senadora da República Senadora Letícia Spiller Não, eu quero muito Exercer minha profissão Gente, eu fiquei dois anos Praticamente A gente vivendo Assim, mais de De outros trabalhos Que a gente precisa Também Fiz um curta-metragem Lá na pandemia Durante a pandemia No meu sítio Com o Jorge Farjala Com o meu marido A minha filha participou E a gente foi Para um festival Na Irlanda Com esse curtinho Feito no celular E agora a gente vai Para o infinito Festival de filme Internacional Incrível A pandemia te fez Mal psicologicamente Porque são três pandemias A pandemia da saúde A mais óbvia de todas A pandemia da economia Que pegou muita gente Da cultura também Nós todos E a pandemia psicológica Sobrou resquícios ainda Ruins sobre a pandemia O que é que você mudou Psicologicamente O seu comportamento Enquanto da pandemia Olha, eu acho que Eu me sinto assim Privilegiada Por poder Ficar Num lugar de natureza Né Com a minha família Com a minha filha Que tinha A sua também De 29 anos Exato Na época De 8 pra 9 E aí É aquela fase Muito importante Assim Porque a criança Tá na transição Da queda do paraíso Pra uma realidade Diferente Que é uma realidade Mais Né Dura Sim, total Foi um privilégio Estar lá E poder dedicar Pra Estela Porque eu pude Ser professora Assim Muitas vezes Foi difícil Porque a criança Não gosta De estudar online Não gosta De estudar Com uma câmera Muitas vezes Ela reclamava Falava Poxa, eu quero estudar Com os meus amigos Eu não quero Fazer essa aula hoje Eu quero aprender Com os meus amigos Ela falava E Então Ter dedicado 100% A ela O meu tempo Eu acho que a minha mente Ficou ocupada Sabe Eu li muito Que legal E eu pude Ajudar a minha filha Nesse processo E continuar evoluindo Né É Estamos evoluindo Nesse processo Graças a Deus Me sinto Nesse privilégio Entendeu Porque eu acho que Muita gente Não conseguiu Enfim Ter esse contato Com a natureza E poder Se dar esse luxo E você tá na natureza Você tá Você é Super zen Você é uma iogueira Você é calma Aparentemente Aparentemente Pois é Porque eu acho que tem Todo mundo tem o seu 220 Algum lugar Qual é o 220 Da Letícia Da Lelê Qual é o local Que você fica 220 Qual é o local Que você esconde A sua voltagem Onde é que você Onde é que você se revela Olha Injustiça Hipocrisia Me tira Me tira do sério Ver O que acontece Injustamente Com a gente Como cidadão Nesse país Me tira do sério Mas eu Respiro E conto Até mil E vamos seguir Porque a gente Precisa seguir Às vezes Uma coisa ou outra Em casa Também Filho Filho testa a gente Muito Sim Ainda mais de menina Não sei como é A Oli Olivia Pra mim 11 anos Foi uma experiência Ela tava com 9 na pandemia Foi uma coisa maravilhosa Ela grudou na gente Como nunca A Júlia de 20 Tava com 19 20 anos Pra ela foi um trauma Tava na curva de tudo Entrando na faculdade Pegando os primeiros boys Saindo pra balada Quebrou todo no meio Mas foi uma experiência Muito positiva Por um lado Tivemos que enfrentar desafios Mas valeu Sim, sim Faz parte da nossa evolução Eu acho Exato E olha só A gente tem que estar preparado Pra outras coisas Que podem vir Né Isso que eu falo Eu falei muito isso Lá no congresso Eu falei A gente precisa De políticas permanentes Que permitam Que as pessoas acordem Tendo o que comer E no dia seguinte Também Né Então Nós também A gente precisa seguir A gente precisa Ter algo Além aí Desse mundo material Que nos sustente Muitas vezes É a nossa base familiar É, total Gente 49 anos Depois de cantar Fazer novela Cinema E tudo que se possa imaginar Qual seria o maior desafio Da carreira da Letícia Spillia? Interpretar alguém feia? Que tá linda Linda Ah, para Linda Linda Ela mente, gente O RG dela tem que Posso ficar RG Desde os 20 anos Tá com 24 Deve estar com 26 No máximo Adoraria Não, olha Falar a idade Que eu pararia No tempo Assim Vai 42 O que que aconteceu Quando você tinha 42 anos? Ah, eu sei lá Tava me sentindo Assim no auge Sabe? Como se hoje Não fosse o auge dela Né, gente? Então tá bom Como é que era o 42 Exato Gente Porque eu tava fazendo teatro Cinema e televisão Aí tudo junto ao mesmo tempo E parece que a minha energia Tava Acho que o teatro Traz isso pra gente O contato direto com o público Essa troca Imediato De energia Devolve pra gente Uma energia Assim Por isso que é tão mágico O teatro Dizem que sexo, comida e vocação Proposto Fazem a gente ficar mais belos Né? É, sexo também Nessa época também foi Quando eu conheci meu marido Então a gente Ah, é Uruguagio Foi isso Agora a gente entendeu Agora a gente entendeu Tentando essa volta Pra o mundo no final É Sexo deixa a gente linda mesmo Hein, gente? É, vamos continuar Né? Bom, ela tá linda também Deus consegue Então quer dizer que o Uruguagio 42 forever Que máximo isso E quando é que você conheceu? Como é que você conheceu O seu Uruguagio favorito? Então E ele é músico, né? Vocês tinham que fazer aí Um dueto Qualquer dia Na Mongólia Puta, a gente podia sair daqui a pouco E morrer congelado É, a gente se conheceu Fazendo Doroteia De Nelson Rodrigues, né? Com direção do Jorge Farjala Rosa Maria Mortinho E ele habla espanhol Ou hablava espanhol Completamente Hablava muy bien Habla muy bien E tu habla espanhol Bien Habla um poquito 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 Ele faz essa voz assim Porque toda vez que eu tenho lá Você encarinhou Ele fala com essa voz De novela espanhola Novela mexicana Na voz mais assim Mais assim Sim, por supuesto Ele disse A gente às vezes não entende nada Eu tenho uma amiga que fala Uri Chama ele de Uri Porque ele fala Que é Uri, 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 Uri Que a gente não entende nada É que ele fala Quando fala rápido A gente não entende Aí lá em Doroteia Ele virou para você e falou assim Olá, que tal? Não Ele em Doroteia Tadinho Ele é super na dele Assim Ele era O Jarro Que eram os homens Jarro Então tinham seis músicos Que acompanhavam a gente São seis atrizes Seis músicos E participaram De todo o processo De construção Dessa música cênica Junto com a gente Então a gente estava ali O dia todo O dia inteiro E ele sempre Uma pessoa muito educada Uma pessoa muito Um exemplo de educação Eu acho que Eu não sei se foi isso Ou o violão, né? Ou a Paris de Uruguádia Você não é carnívora Você come carne? É, eu não sou carnívora Também não sou vegana Porque de vez em quando Eu como Mas eu como pouquíssima carne Aliás E ele é carnívoro Pela essência de Uruguádia? Ele entrou na minha Ele entrou na sua Você mudou o Uri Ele é carnívoro Mas ele Mudei o Uri Ele entrou na minha Muitas vezes A gente faz um dia Sem carne, né? Principalmente a segunda Sem carne Que a gente não come Proteína animal E eu Eu fico mais dias Assim Eu fico tranquilamente Sem comer Mas de vez em quando Eu preciso Porque eu já sou muito ar Eu sou pita e vata Na Eurvédica, né? Então é muito Pipa voada Puta, quando ela fala Uma frase dessa Eu não entendo nada Eu sou pita, vata e Eurvédica Fala, pô, brother Aí não dá, moleque Explica pra gente, por favor O que é pita e o vata? Tem os três doxas Que todo mundo tem O que é doxa? São as energias Ah, tá Então é O pita é o fogo Interno Então muita gente Tende a ter muita inflamação Ou coisas cardíacas Ou essa pele branquinha Vermelhinha, sardenta Que fica muito corada Rápido Coisas de Azia Eu não tenho muito não Porque eu tenho muito De muita disciplina Aí na alimentação Mas se você não cuidar E for mais pita Você pode ter azia Pode ter Essas coisas negativas Aí do doxa Aí tem o vata E o kafa O vata é que tem São pessoas muito Longilíneas Muito magras Não engordam De jeito nenhum E tem muito ar Entendi E o kafa já é o contrário Já são pessoas Mais parrudas E mais Eu não sei tanto Sobre o kafa Entendi Pegou tua parte Estudou Que te pertence Mais aterrada Você seria pita Vata Cafa Ou vagabote Você é trouxa Sou trouxa Mas todos nós Temos essas energias Uns tem uma mais Outras menos Por isso que tem que Fazer esse equilíbrio Entendeu Com licença Você é aquela amiga Mística Que a pessoa também mostra Fala Ai amor Passa um cristalzinho Faz um negocinho É tua vibe Eu tenho cristais em casa Adoro Adoro Dou banho nos meus cristais Boto eles pra tomar sol Lua Boto na água corrente Porque Dizem que é bom Porque eles Fazem a energia circular Eu gosto Eu curto Incenso Incensar a casa De vez em quando Eu acredito muito Na energia Então que a gente Tem esses polos Negativo e positivo E que de vez em quando Fica mais carregado Para o negativo E a gente tem que Dar uma limpada É físico Você é supersticiosa? Sou Eu isolo Quando eu penso Uma coisa ruim Eu tenho que isolar Não importa se for No plástico Na madeira Você tosse para qual time? Ai Tá sofrida Tá sofrida Pelo visto é Botafogo Não Eu não estou por dentro Do futebol Eu confesso Assim Mas eu preciso dizer Que o Fluminense Me conquistou Ah Que bonitinho Tem que ser muito supersticiosa Mas sabe por que? Eu fui a mais jogos Do Fluminense Na minha vida Do que eu fui A ninguém Ninguém da minha família Me levou para ver O jogo do Flamengo A minha família é dividida Flamengo e Fluminense A parte de pai É mais Fluminense E a parte de mãe É mais Flamengo E aí quando eu fiquei Grávida da Estela O Fluminense foi campeão Ele foi campeão de novo E aí todo mundo Começava a falar Que eu era pé quente Porque eu estava dando sorte E tal E a torcida me acolheu Eu fui a Sei lá quantos jogos eu fui Gente Mais do que eu fui A minha vida inteira Mas deve estar bem que torcida Que não vai acolher Fala Fala pra mim Exatamente O Ibis lá de Santa Catarina O pior time do mundo Como brincam Vai ser a nossa música E aí temos as músicas Temáticas aí de Chico Buarque Temos Nelson Rodrigues Tudo a ver comigo É total E Lelê Superstição Flavinha tem a mania De usar calcinha vermelha Pra fazer as personagens dela Flávia Alessandra Minha esposa Ela já declarou isso Você tem alguma coisa Que você Fecha o umbigo Por exemplo Pra entrar em cena Você tem um processo De energia De superstição Que se mistura Na profissão Ou na vida pessoal Você falou da madeira Quem mais você carrega aí Não depende do ambiente Quando é muito carregado Assim Tipo esse Muitos egos Trabalhando juntos Eu gosto Eu gosto de botar A pedrinha no umbigo Sim Não pra atuar No teatro Nem no cinema E tal Mas se a gente for Pra um estúdio Assim maior Ou pro Congresso Nacional Nosso Congresso Você tem que parar A pedrinha no umbigo De açúcar Tem um contêiner Tem um contêiner De pedra parada ali fora Agora é só resolver Uma coisinha Já volta Pode parar esse contêiner aqui Não custa nada Tem um cara Que vende pedras Lá de fora O cabelô Meu Deus Aí depois toma um banho De alecrim De alecrim Banho de alecrim é bom Com sal grosso Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu no cão Pra se energizar Essas crianças Mas aí você toma O sal grosso Depois o alecrim Que o sal grosso Tira energia E o alecrim restabelece É verdade É melhor A alecrim arruda E aí o sal grosso Outro dia O sal grosso primeiro Que ele tira Porque o sal grosso Ele vai zerar tudo E depois você tem Ah meu amor Energia ruim Porque o alecrim Cozinha banho-maria Tá tudo certo Inclusive o alecrim Pode tomar inteiro O sal grosso Só daqui pra baixo Isso A gente vai aprendendo Gente as amigas místicas Vai ter uma série Amigas místicas Lelê você tem esse lado Zen budista Legal pra caramba Etc E tal Mística É zen Mas aí de repente Tá ela lá no tiktok Dançando Ó que barato Fazendo dublagem Fazendo dublagem Deixou de ser Letícia Spiller Pra ser Letícia Spinner É Spinner Ou Spoiler Ou Spoiler Ou Spielberg Como diz o amigadagem Já que chamaram de Letícia Spoiler Spinner Já A gente Tem até um Um rapaz lá do Do sul Que é o Saulo Se eu não me engano O nome dele Querido E ele inventou Essa personagem Letícia Spoiler Ai que maravilha E ai ele botava As minhas personagens Dando spoiler Foi uma febre na época Assim eu achei bem legal Entrei na brincadeira legal Penou pra entrar no mundo digital Ou seja Pra gente que é do old school Do entretenimento A mudança de chave As vezes não é tão fácil Pra entrar nesse universo Pra acompanhar o ritmo das coisas Até do Pedro Da Estela Da Estela é muito mais né Sim Nossa Estela já tá lá Você ou já tá um pouquinho Dentro do seu DNA já É Eu comecei cedo Com o Instagram Principalmente Facebook né Eu já tinha Aí quando Quando começou Eu fui Botar lá Garantir o meu nome né Tá E ai eu vi Que tinha um monte De Letícia Spoiler já Por isso que eu botei A real Spoiler A real Entendeu A real Spoiler sou eu E ai A real spoiler A real spoiler E ai eu Isso foi bem lá no começo Então já Já tinha começado A praticar E tal E ai agora Não é tão difícil Pra mim Mas tem dias que Não dá né Até tem uma amiga Que me ajuda De vez em quando Assim pra Pra poder estar Com as coisinhas em dia E eu brinco que a internet É o Você tem um portão Que você pode abrir Pro inferno né É E ai você que tem Essa coisa da energia Eu fico lhe perguntando Me perguntando Como é que você lida Essas redes sociais Pra você Como é que você Lida com o hate Como é que você lida Com o problema de Do ódio gratuito Ainda mais nesse momento Que você cavucou a política Que você entrou nesse buraco Aí pelo bem Mas você entrou Em um local De muita bipolaridade Sim Você sentiu isso na pele Agora recentemente É Olha agora menos Sabia É Porque eu acho que a cultura Ela tá num lugar Tão legítimo Assim Tão É Imestível Que não teve Tanto hater Assim Mas já te fez mal Já te causou mal E qual que é o remédio Que você faz Que te causa mal Olha Causar mal Eu acho que não Mas Houve assim Uma Subversão Do que eu falei Uma inversão De valores E tal E aí eu tive que explicar Isso foi chato Mas Faz parte também Porque nem todo mundo Entende Às vezes A sua linguagem Ou o que você tá falando E às vezes Na maioria das vezes Ou em todas as vezes Eles inserem na narrativa Ou eles contextualizam Na narrativa que interessa Exatamente Isso é preocupante Porque você não pode Colocar mais nada Porque ela vai ser Adulterada Ela vai ser incorporada Na narrativa que interessa Às vezes é melhor nem responder É isso Eu falo Isso já virou um mantra meu Eu não faço mais terapia Eu não sei quantos anos Porque eu aprendi a bloquear E banir usuários Tchau desgraçado Minha mãe o que? Ah foda-se Tchau É isso É tipo A minha vida é mais Sabe A vida da gente é mais que isso Olha a natureza aí Olha a vida E como você se vê Lelê Você falou Meu meia fácil Foi 42 anos Tá com 49 anos Nós artistas Nos vemos o tempo todo Nos percebemos o tempo todo Não temos só o espelho Que eu olho ou não Se eu quiser Você tem a televisão Você tem a gravação Você tem as reuniões A gente se percebe o tempo todo Até na pandemia agora O que aumentou de gente Com procedimentos estéticos Por exemplo Por conta de se ver Nas reuniões online Cresceu gigantescamente As pessoas começaram A se olhar mais Não é só o espelho de manhã É a reunião o tempo todo E começaram a buscar Uma certa procura Da autoestima Um embelezamento E pra você E pra você Como é que é se ver Envelhecer No melhor Maravilhoso né gente Como é que é você Se perceber Evoluir Testemunhando O seu crescimento Como é que você se olha Você diz internamente Ou externamente 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 Como é que isso te causa Internamente O que isso te causa Internamente Olha Eu busco sempre estar bem Internamente Principalmente né Pra poder estar bem externamente Acho que a gente tem que estar bem Internamente Então Quando eu penso nisso Eu falo Cara Eu quero é continuar dançando Eu quero continuar fazendo A minha arte Eu quero continuar produzindo Eu quero continuar Atuando Cantando Sabe Não importa se eu tiver 40 50 60 70 80 90 100 Meu pai tá com 97 Caraca Minha mãe com 90 Senhor spoiler Quase centenário Senhor spoiler Lúcidos Graças a Deus Então o importante É chegar lá assim Sabe E podendo Trazer mensagens aí Bacanas Agora É inegável assim Que a gente percebe Uma coisinha aqui Outra ali E você tenta buscar Através de procedimentos Alguma coisinha leve Eu tenho uma dermatologista Maravilhosa Denise Barcelos Que cuida de mim Que não faz Procedimentos Agressivos Ou que vai mudar Sua expressão Ela é linda Eu fico aqui Ela é da mesma moldura O mesmo molde Do Formol Da Flavinha Elas vêm da mesma Da mesmo local A gente é geminiana Linda Eu acho que os geminianos Eles têm essa jovialidade Sabia É né E maltratam Você também maltrata Uri como a Flávia Maltrata a mim É que são muitas Personalidades do geminiano E aí entendeu Não dá pra envelhecer Todo mundo ao mesmo tempo Então vai mudando Exatamente Então você não tem problema Em poder recorrer A uma dermatologia Ou até algumas coisinhas Um botoxizinho aqui e ali Eu mesmo já fiz Eu faço Eu acho sutil Sutilmente Acho que vale super a pena Algo que previna Que seja um preventivo Então que vai melhorar ali Teu tecido epitelial Ou seja Não dá pra ser uma barbezinha O tempo todo É Que bom que a gente Não é barbe o tempo todo Eu não sou Eu sou completamente Gente Pé no chão Nesse sentido Assim Adoro Tá à vontade Confortável Sabe Ter contato com a natureza Que eu acho muito importante É Agora Um dos filmes mais sexos Agora eu vou falando da Mongólia Vamos falar da Mongólia Dos gelos Atenção Um dos filmes mais sexos do cinema É Nove e meia semanas de amor E já que estamos na Mongólia A gente lembra de quê? De gelo Gelo E nesse filme Nove e meia semanas de amor Tem uma cena emblemática Em que Mickey Hurt Novinho Lindo Junto com a maravilhosa Kim Bessinger Novinha Linda também Ele pega um gelo E passa na barriga Dela Uma cena maravilhosa Linda E aí eu lhe pergunto Na hora H Já tentaram rolar um Babalu on the rocks contigo? E você falou Uau Babalu? On the rocks? On the rocks Essa expressão É uma roupa Eu tô tentando ver O que que é isso, gente Oi Tipo Você Let it go Nos jogos Nos jogos do amor A pergunta é essa Olha O Babalu on the rocks É tipo isso Rola tudo na combinação Gela até gelo Faz a Elsa ou faz a Anna? A Elsa é a rainha do gelo Que inova Que faz coisa A Anna já fica ali Eu sou muito aquariana A minha lua é aquário Tá Então aquário É É Gosta É muito mental É muito mental Eu sou muito da fantasia Mais do que coisas concretinhas Assim Brinquedinhos Eu sou mais da imaginação Entendeu? Eu gosto de imaginação Ah E meia maravilhoso Agora Eita Vamos lá Nesse dia Eu vou revelar coisa Eu vou revelar Vai revela No dia dos namorados Eu tava numa loja E aí acabei comprando um tricô E Eles me deram de presente Um brinquedinho Um patinho Um patinho que pula Desse tamaninho assim Mas potente Olha Eu vou te dizer Que foi uma maravilha Falei Gente Que incrível Olha Uma salva de palmas Para o brinquedinho Eu quero saber o nome Do brinquedinho Eu vou voltar lá Porque eu quero presentear As amigas E comprar alguns maiores Não Isso eu já tenho em casa Isso eu já tenho em casa Não preciso No amor e sexo No amor e sexo No programa Lá com a Fernandinha Lima A gente falava sobre isso Como é sempre um tabu Como é sempre A questão de brinquedos De exercícios Da imaginação Como sempre é um tabu E quando a gente se permite Dentro do quadrado Tudo é possível Claro Não tem regra no amor Eu acho No jogo do amor Assim Quando a gente está Com quem a gente ama Flávia trouxe um cara Lá para cá Você me avisou outro dia Falou amor Vou só usar ele rapidinho Falei claro Claro Entra aí Esse aqui é o meu brinquedo De 1,90m Ele é ator também Olha que lindo ele Ele vibra Ele vibra Que é uma delícia Murilo Rosa O nome dele Ai que delícia E apesar desse clima quente Aqui ao lado Dessa lareira virtual Eu quero saber Que tipo de ator Te congelou em cena Pela admiração Pelo trabalho Porque a gente para E percebe alguns colegas Que são tipo Uau Eu já contracenei com E fiquei congelada Já que estamos na Mongólia Congelado Alguns viu Fagundes Antônio Fagundes A gente fez Vila Lobos Uma Vida de Paixão Eu era uma menina Eu já tinha até o Pedro O Pedro já tinha nascido Mas Poxa Eu tive o Pedro com 23 Eu devia ter o que? 24 anos Quando eu fiz esse filme Com ele E a gente tinha uma cena De amor De sexo De paixão Eu fiquei um pouco nervosa Mas ele é muito maravilhoso Ele é um gentleman Ele é um gentleman E um ator maravilhoso Que eu via desde pequenininha Com quem mais Que eu contracenei Que eu fiquei assim também Lima Duarte Maravilhoso Nossa, impressionante A gente fica vendo eles atuando A gente fica na cena As vezes Ítalo Rossi Ítalo Rossi Nossa Saudável No padrinho No teatro Agora, qual a situação Da sua vida profissional Que você Congelou Que você levou um sucesso Você aceitou o trabalho Mas Deu aquele gelo Aquele frio na espinha O frio na espinha Faz parte do nosso negócio Mas qual foi aquele momento Que você se lembra Ai meu Deus do céu É quase a beira De um salto pro Bang Jump Que você gelou completamente Talvez um local estranho Diferente pra você Um local estranho Bom Acho que a primeira nudez No teatro Com Abelardo Heloísa Dirigida pelo Moacir Góes Que Acho que todas as Fiz outra nudez Agora em Doroteia também E ambas as nudezes Ou nudezes Nudíssimos Nudes 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 Foram Em 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 Como que a gente diz No contexto Muito assim Que não era vulgar Sim Sabe Então me senti à vontade Mas a primeira Foi difícil pra mim Porque eu era Eu tava também Início de carreira E eu tinha medo Né Foi um pouco mais difícil Estar ali À vontade Nesse momento Mas a história Era muito bonita Pra quem não conhece Abelardo Heloísa Abelardo foi um Um tutor Da Heloísa Nessa época Quando as mulheres Elas não podiam nada As mulheres não podiam Ter Ser Escola Educação Pensar E ela era uma mulher À frente Do tempo dela Porque o pai Era um Pensador E Possibilitou que ela Tivesse aulas Com esse tutor Que era Abelardo Que depois Porque eles Começaram a ter Um Né Se apaixonaram Ele foi castrado E ele virou Monge E ela Se enclausurou Num convento E eles tem um filho Eles deram o nome Desse filho De astrolábio Que é o instrumento Que mede A distância das estrelas É uma história linda Tem Tem Vocês podem procurar Aí Foi uma história Então a nudez Era nesse contexto E Dorothea A idem Que Dorothea Na hora Nessa nudez Ela tava caminhando Pra morte Pra receber as chagas Então Foi bem Simbólico Mas Não Não é fácil Até porque Sempre tem um engraçadinho Que tira uma foto E alguém tem que ir lá Pegar E não pode Né Você fica exposto Né A essa situação E eu tenho que falar Do Pedro É Tá gato Mas tá gato Pedro Gato Bagarane Gato Bagarane E aí eu quero saber Mamãe é ciumenta? Não Pega quem quiser Pedrão Só não leva aqui pra casa É isso? Não Olha o Pedro Cara Não vai aqui em casa não Guri O Pedro é casca Eu chamo ele De meu casca Porque Ele Eu sempre confiei no Pedro Engraçado Eu acho que Pedro É um espírito Tão evoluído Que O mais M Que ele tenha feito Na vida Ele é um cara Que reconhece Os erros dele E evolui Em cima dos erros dele É um cara É um amigo Que eu tenho Ele é um Ele é um filho maravilhoso É uma pessoa maravilhosa Um garoto Que sempre esteve atento Aos mais velhos Sempre respeitou Eu me lembro Que o meu tio O meu tio Eu tenho um tio Que foi bispo Tá gente O que? É eu tenho um tio Falou isso como se fosse assim É tipo Eu tenho um tio Que é o dono de uma farmácia Eu tenho um tio Eu tenho que é bispo E você É mesmo? É já foi Já recebeu jubileu já E aí ele O meu tio tava lembrando Meu tio tem 80 e poucos anos E teve o encontro Do meu tio Com meu pai Porque o meu pai Veio de Londrina Pra morar agora com a gente Aqui no Rio de Janeiro Depois de 30 anos E aí o meu tio Foi lá ver Ele falou Minha filha Eu tava lembrando do Pedro Lembra quando ele tinha Quatro aninhos Quando eu fui receber Uma homenagem Lá em Friburgo Ele veio e falou Tio, tio Deixa eu te ajudar A subir a escada Você não pode subir sozinho Uma criança de quatro anos Então não é normal Eu acho que assim É uma coisa dele Ele sempre teve Essa consciência Solidariedade com as pessoas E Pedro é ciumento da mamãe? Mamãe gata? Mamãe maravilhosa? Acho que não Acho que não Ih, esse acho que não É tipo Não, ele cuida Cuida, né? Ele cuida Ele observa Ele defende E me chama atenção E me dá bronca De vez em quando Olha Porque você já fez muita M Que você falou assim Você falou de um jeito Como eu já fiz muita M Então eu vou conversar com ele Você já fez muita M? Não Quando você era moleca? Só um pouquinho Qual foi a molecada Que seu pai Quase que quis te matar? Teve aquela? A minha mãe Eu acho Qual? Porque meu pai Ele é mais tranquilão Dona? Valeri Dona Valeri É Não, foi quando eu joguei ovo Na casa da vizinha Olha que coisa No andar de baixo Eu tinha oito anos E tava recém-operada Do timponoplastia Imagina Uma criança recém-operada Jogando ovo Olha só Não presta Que decepção Letícia Espírito Que decepção E aí eu contei toda feliz Pro meu irmão Joguei o ovo Na casa da Cristina Marchand Que era uma francesa Que tinha dois filhos E tal Depois ficaram nossos amigos Aí ele O que? Você fez isso? Vou contar pra mamãe agora Você vai pedir desculpa Aí eu fiquei arrasada Meu mundo caiu Fui contar pro meu irmão Ou seja Pecado Um pecado Que você fez Aí eu tô lembrando Do seu tio bispo Você não foi Entre aspas Contaminada Pela Pela fé Nesse sentido Da igreja Desse local Você quase esteve lá Você quase entrou Seu tio falou Vem cá Vê ser uma freira Comigo Não Não teve esse momento? Não O tio já viu Que não tinha muito jeito Não pra coisa Atriz Imagina Mas Ele é um cara Que batizou Todo mundo Da família E ele Começou Missionando Lá no interior Do Pará Em Marabá Enfrentando lá Quase um evangelizador mesmo De terra que existe É com os sem terra Ele trabalhou Muito Ajudando muito As pessoas E a minha irmã Também Minha irmã Ela é ambientalista Ela é sanitarista Terapeuta ocupacional E ela foi com meu tio Nessa época Minha irmã tinha De 17 pra 18 anos Quando ela trabalhou E ficou lá 12 anos Trabalhando lá Dando suporte Às pessoas Da terra Gente Estamos recebendo Letícia Spiller Aqui na nossa temporada De inverno Na Mongólia Só que a gente Continua com o papo Porque agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar Nosso querido Splash Wall Pra trazer notícias Pra gente Notícias não frias Notícias quentes Por favor Splash Entretenimento E informação Pois é Otaviano A gente volta aqui Agora rapidinho Um break No Otalab Pra falar das notícias Que estão bombando Em Splash Nessa terça-feira Ao vivasso Começando com uma entrevista Com a Glória Pérez Na semana passada Nesse Otalab Aqui mesmo A gente falou Sobre o lançamento Da série documental Pacto Brutal Da HBO Max E hoje A gente tem uma entrevista Com a Glória Pérez Vou compartilhar Minha tela aqui Pra gente ver No detalhe Toda essa matéria Esse aqui é um texto Assinado pela Mariana Gonzalez De Universo E a Fernanda Talarico De Splash E elas entrevistaram A Glória Pérez E falaram sobre Todo esse processo Que ela teve De como foi Colaborar Com o pessoal Da HBO Max Pra ajudar Os produtores Em todo esse processo E reviver Todas essas dores Do assassinato Da Daniela Pérez De 92 Esse é um assassinato Completa 30 anos E eu separei aqui Algumas Aspas Muito contundentes Muito fortes Que a Glória Pérez Deu Para as nossas repórteres Ela disse aqui O seguinte Se você quer contar Essa história Tem que mostrar O que eles fizeram O que me incomoda É que esse crime Tenha sido cometido E que tenha sido Tratado Da maneira que foi Eu acho que as fotos Não deixam Minimizar nada Você olha E foi exatamente Aquilo que foi feito Então me dói ver aquilo Muito Mas me doeu ver aquilo Ao vivo Como eu vi E ver depois Como foi tratado De maneira Como foi minimizado Tudo aquilo Uma das críticas Que a Glória Pérez Faz de maneira Muito forte Nesse texto Que eu recomendo Que vocês vejam Em Splash É justamente O tratamento Que a mídia E a imprensa Deram na época Segundo o relato Dela ali Ela entendeu Que eles minimizaram Muito esse assunto Chegando ali A tratar O assassinato Cometido pelo Guilherme de Padua Como um crime passional E ela entendeu Que isso foi uma coisa Muito mais brutal Que aconteceu Falando sobre isso A série documental Pacto Brutal Da HBO Max Ela estreou Na semana passada Quando a gente Falou aqui no Otalab E agora Já teve dois episódios Que foram disponibilizados E agora na quinta-feira Os últimos três episódios Vão ao ar Então a gente segue Acompanhando tudo isso E eu recomendo Que você leia Essa matéria Da Fernanda Talarico E da Mariana Gonzalez Que está super completa Tem um relato Bastante emocionante Da Glória Pérez Continuando Nosso giro aqui A gente vai fazer Uma notícia Meio a meio Splash Com o esporte Porque a gente vai falar Do Ronaldo Fenômeno Hoje o nosso repórter Wesley Neto Publicou uma entrevista Com a Michele Umezzo Deixa eu compartilhar a minha tela Aqui novamente com vocês Para a gente ver Esse destaque aqui Não sei se o sinal Está chegando aí Mas ele entrevistou A Michele Umezzo Que é uma fisiculturista E tem um filho Com o Ronaldo Fenômeno Um filho de 17 anos Que chama Alexander E chegou a vazar Numa época ali Que no primeiro semestre Desse ano O Ronaldo teria Atrasado O pagamento Da pensão alimentícia Um atraso Que chegou ali Há dois meses E segundo conta a Michele Toda essa situação Só foi resolvida Quando um advogado Fez uma notificação Ali E entrou em contato Com o Ronaldo Para ele quitar Essa dívida E depois Tudo isso se resolveu O que ela explica Nesse texto do Wesley É justamente Que todo esse processo Esse atraso Aconteceu na época Que o Ronaldo Estava formalizando A compra do clube De futebol mineiro O Cruzeiro E ela disse o seguinte Ela disse que ele ficou Um pouco abalado Com tudo isso Principalmente por ter saído Na mídia Mas não tem jeito Ele ficou chateado Quando saiu na mídia Até porque Estava comprando Cruzeiro Eu segurei Mas queria resolver A situação Não é legal Para a imagem Eu entendo Gosto muito do Ronaldo Tínhamos uma boa amizade E conversávamos por telefone Mas ele não gostou E isso acabou Atrapalhando ali A carreira dele E ela disse o seguinte Ele não pensou Porque não tem desculpa Ficar alegando Que não tem dinheiro Eu não julgo Mas também preciso observar Bem antes de me julgar Eu ficaria sem pagar Minhas contas Foi isso que ela Alegou ali E explicou que O Ronaldo acabou Devendo ali Que bom que já se resolveu Essa questão Diferentemente de outros casos Que acabam na prisão Porque é um problema Muito grave Não dá para ficar Devendo a pensão Por aí Mas já está resolvido Esse caso Então agora A gente volta Para o Talab de inverno Para ver essa entrevista Deliciosa com Alice Spiller E lembrando você Que está aqui Em Splash Não se esqueça Também que Uma da tarde Tem Splash TV E 18 horas Tem Central Splash Então a gente tem Uma vasta programação Ao vivo Ao longo do dia Para todo mundo E agora voltamos Voltamos com o Taviano Costa Com a Yas Com o Jonas Para acompanhar a entrevista Com a Letícia Spiller Até a próxima Partimos aqui Para a cozinha Nessa nossa temporada De inverno Na Mongólia Aliás Letícia Spiller Até onde você É uma chef Ou é uma sobrevivente Na cozinha Chef Eu já fui Já fui uma chef Beatriz de Zazá É mesmo Zazá com Fernandinha Montenegro Dona Fernanda Inclusive eu fiz Sim Dona Fernanda Maravilhosa Eu fiz E tinha a minha Coach Na época É a minha melhor amiga Hoje E ela é a dona Do restaurante A Prasilo A Ana Castilho A Ana Castilho Ela que me ensinou As primeiras coisas Inclusive eu vi Que isso aqui É orégano ou tomilho? Eu acho que é Orégano ou tomilho? Eu não tenho a menor Gente Se você perguntar O que é isso aqui? Você quer pepino? É tomilho É tomilho? Ela me ensinou A fazer o bouquet garni Que aí você bota Faz um bouquetzinho De tomilho E bota no molho De tomate Natural Obviamente Feito de tomate De verdade E aí ele fica Perfumado com tomilho É uma delícia Ela me ensinou Vários truquezinhos Assim Eu tô fazendo um programa Que eu cozinhe se puder No SBT Que é esse desespero As pessoas são sabotadas E tem que fazer os pratos Estamos tentando fazer Um chocolate quente aqui Quer dizer Ela tá fazendo maravilhoso Faça por gentileza É seu E aí eu lhe pergunto Você é uma auto-sabotadora Na cozinha? Sabotadora? É Tipo você queima Ai queimei o alho O Pablo é bom? O Pablo Ele faz muito bem Panquecas americanas É o pedido de aniversário Lá de casa Pra quem não sabe Como é feita uma panqueca americana? Pedido de dia das mães De aniversário Então Panqueca americana É ovo Leite Farinha Eu por exemplo Não posso comer farinha de trigo Eu evito comer Eu não como Todo dia Porque ama Porque adora Porque é muito bom Tudo que leva farinha É bom Pizza Imagina Bolo Hoje em dia tem as farinhas de arroz De amêndoa Que dá pra substituir E eu gosto de fazer essas experiências Substituir As farinhas Mas leva ovo Clara de ovo Um pouquinho de fermento Deixa eu pegar aqui Acho que tá bom Posso? Já começar a servir aqui Que eu tô louco para experimentar Já tá um pouquinho Não tá quentíssimo Porque eu também não gosto muito Você gosta de comer comida muito quente? Flávia Flávia só adora comer comida quentíssima Eu também Eu detesto Ai, essas geminianas Como se parece Sofa fria não dá, gente Bota aqui Deixa eu colocar pra você Chocolate quente frio Gente, olha que delícia Isto aqui Vem Hum Não vai dar pra tomar isso tudo, né? Não Ó, tem uma canelinha aqui pra mexer Pegaram aqui pra mim Bota aí pra você Bota aqui pra mim Hum Que delícia Qual é o prato favorito da Letícia? Que pega a Letícia pela boca Hum Meu Deus É tanto São tantos Mas Ah, eu adoro Comida japonesa Adoro Sopa Adoro salada também Gente Arroz com feijão É uma glutona Arroz com feijão, né, gente? É isso, pelo amor de Deus É o básico Ah, eu acho que é basicamente Macarrão eu amo Mas não posso também Macarrão Quem é que não gosta de macarrão? Lasanha Exatamente Macarrão, lasanha E algum restaurante inesquecível Uma comida inesquecível Um local em que você comeu algo Que pareceu um sonho Tem locais que a gente come Sempre parece um sonho, né? Eu tenho que falar o aprazível Que a restaurante da minha amiga Que tem um visual lindo do Rio de Janeiro Super amiga Que é um visual lindo A comida é maravilhosa Agora Se você pensar assim Memória afetiva Assim Eu tenho saudade do que eu comi Lá na aldeia Xaninca Lá na fronteira do Peru Com os meus amigos A Xaninca Eu tenho saudade daquele pirão Feito no caldo do peixe Só com água e sal Nossa Sabe? Só água e sal Sim Não leva nem alho Super regional O peixe aquele Que é o bacalhau amazônico Como é que chama? O urubá Pirarucu Pirarucu Sim Com tudo dentro Você sabe o que eu falava É lá pra navilhanos Coração da floresta amazônica Nós comemos pirarucu Comemos Todos os peixes da região Só que com uma coisa gastronômica Meio contemporânea Misturando elementos Não só da região Mas com coisas um pouquinho Mais sofisticadas Gente inesquecível Inesquecível Você já estive no coração da Amazônia? Eu já estive lá na Amazônia do Acre No coração da Amazônia do Acre Uma hora e meia acampada Entre Acre e Peru No meio do nada Assim A gente acampou na praia Fui comida pelos mosquitos Que maravilha Mas fiquei muito feliz Foi uma experiência pra mim Muito, muito importante Humana E que até hoje Eu tô ligada com eles Ligada com a causa do meio ambiente Também Porque você é um ser artístico social Você sabe desse seu lugar Sim Com certeza E a gente pode fazer tanto Eu saí Minha última experiência Eu falei Junto a gente pode tudo Junto com os amigos aqui Com outros artistas Unindo forças A gente pode tudo A gente consegue tudo Se a gente quiser, né? É, pois é Tem que querer Tem que querer Tem que querer Tem que querer Tá nesse lugar aí, gente Ó, tim-tim Vamos voltar pra sala Porque o papo continua Que a Mongólia Tá ficando cada vez mais fria E eu vou fazer agora um game Chamado Entrando numa fria Mais um desses games Criados pela nossa equipe Que está espalhada pela Mongólia Pensando e criando em coisas Absurdamente sem graça Mas que a gente traz aqui pra vocês Atenção Experiências ligadas ao momento frio E eu queria saber Qual dessas palavras Música de suspense Qual dessas palavras aqui Não é sinônimo de frio? Letra A Friagem Letra B Friura Letra C Frieira Letra D Algidez Olha só É quase o Quem quer ser o milionário Frieira Na Mongólia Você falou qual? Frieira E a senhora é louco Certa a resposta Muito bem Salva de palmas Muito bem É aquilo que o Otaviano tem Entre os dedos Desperto Atenção próxima Duzenta Perguntas que tem a ver Com o frio, gente Duzentos e oitenta e três Graus Kelvin Putz É o equivalente a cem graus celsius É dez graus celsius São dez graus celsius Ou é muito quente E letra D Quem é Kelvin? Quem é Kelvin? Quem é Kelvin? Uma salva de palmas Ela está certa Porque eu também não sei Quem é Kelvin Não sei quem é Kelvin Na verdade Duzentos e oitenta e três graus Kelvin São equivalentes a dez graus celsius Quem é celsius? E é o que? Quem é celsius? Quem são essas pessoas? Estão entrando aqui no programa Kelvin celsius Não sei quem são Quero saber se eles estão ganhando cachê Para entrar aqui Terceira pergunta Na Mongólia Atenção A Mongólia tem costumes bem diferentes Na Mongólia é considerado um ser mal educado Quando ele suja um prato branco Ele acena Oi Letícia Spoiler Passar na frente de um bebê Ou Passar na frente de um senhor de idade De uma pessoa mais velha Acho que é isso Não? A letra D Isso é muito óbvio, né? Não sei Acho que aqui também é Está valendo mil e quinhentos reais Vamos falar esse Porque eu gosto muito de respeitar as pessoas mais velhas Olha só, Letícia Acertou Tem um pai de 97 anos Ela sabe o que significa isso Acertou Uma salva de palmas para a querida Letícia Expliquei Respondeu tudo de maneira precisa Olha Depois de um game desse Você está preparado para sobreviver na Mongólia Qual foi o país mais longe Diferente Assim como uma Mongólia Que você já esteve na sua vida E como foi a experiência? O Uruguai Você conhece o Uruguai? Tem pessoas maravilhosas no Uruguai É Eu sou suspeita Diferente Assim Eu acho que eu Eu ainda quero conhecer, sabe? Tá Ainda quero ir lá no Japão Ainda quero ir na Austrália Cara, Letícia Escrita no Japão vai passar tipo seis anos lá Talvez, sabia? Já saiu aí numa carta de tarô Que eu tinha um trabalho para fazer no Japão Eu fiquei animada Eita Só estou esperando até agora Quero saber quando é que vai ser isso Você lê cartas de tarô? Não, eu não Alguém Exatamente De quanto em quanto tempo? Eu gosto Começou as místicas Menina, porque Gente Eu falei ontem com uma amiga De tarô cigano Etc Ah, eu acho que assim Aniversário é batata Aniversário? Você sempre consulta o tarô para... É, mapa astral, né? Fazer a revolução astral Não, estou para fazer Marcos Breda faz um super mapa Eu quero fazer com ele Marquinhos Breda, ator, faz mapa astral? É, faz Estou para marcar com ele Não consegui ainda Mas tem uma amiga que joga tarô Inclusive, maravilhosa E tem outras pessoas também Você é do tipo que olha para o jornal Falando do jornal Você é do tipo que olha todo dia gêmeas Hoje passa isso, não sei o que lá Não Não, né? Todo dia não Mas se tiver aberto naquela página Eu vou lá e vejo E aí muda a sua cabeça? É, às vezes... Opa, tem que ficar atenta nisso aqui, realmente Porque às vezes, assim É uma simples mensagem Que você fala Ah, tudo bem Não é para hoje É para sempre É isso aí Porque o que eu fico doido Nessas tirinhas de jornais É que assim Hoje é assim Você, taurino Cuidado Ao se aproximar de pessoas Que talvez você não conheça Surpresas irão acontecer Beleza Dia seguinte Taurino Ao encontrar com pessoas Cumprimente-as Exige amor Dedique paixão Entregue-se Caceta Cada dia é um jeito É o estagiário que faz esse negócio Cada dia entra como foca no jornal É favorável para você ficar nos seus objetivos Isso Eu respeito muito Mas eu prefiro pegar um dia e falar assim Vou levar você aqui para 14 dias agora Vou levar você aqui para 13 dias Isso aqui vale também Isso aqui vale para 13 dias E você, ele é o seu e o do seu marido? Qual que é o signo dele? Capricórnio Capricórnio você dá bem com... E o do meu marido também Maravilhoso Capricorniano Então o que é o Capricorniano? O que é o Uruguai de Capricorniano? Eu estou rodeada de Capricornianos Acho que é porque eu sou arca Então eu preciso da terra Tenho amigos e as melhores amigas Capricornianos E já é o quarto namorado marido Agora marido Capricórnio Eu falo tem história Tem missão aí com Capricórnio Tem que aprender com Capricórnio No Japão tem os melhores Capricornianos no mundo É, não O Pablo é maravilhoso Ele é... Já vai fazer ela para o Japão agora Vou para o Japão Ele é super chão Super terra E um cara Tem um raciocínio Maravilhoso Inteligente Eu gosto de homem inteligente Ah, é maravilhoso Olha Letícia Spiller está vindo aí Gente Não podemos falar muito Porque ainda é segredo Mas está vindo Para fazer a segunda temporada De uma série Eu achei muito legal Com o Marquinho Pigócio Um elenco incrível Tem a Alessandra Negrini Tem uma galera bacanésima Cidades Invisíveis da Netflix Senhoras e senhores E é muito legal Porque assisti a primeira temporada Vamos falar da primeira temporada Como telespectadores É muito bacana, né? É a gente trazer os mitos Como chamam? Tem mitos, lendas As lendas das florestas Dos riachos Da nossa leitura infantil Da nossa natureza Da nossa natureza Da Amazônia Curupira Como é que era? Quem são? Saci Prerê? Tinha Saci Prerê Saci Prerê Iara Cuca Iara Eu lia para minha filha Para os meus filhos também Sobre as lendas E você percebe como Esse local Eu gostei muito Da leitura da primeira temporada De trazer para live action Histórias que são tanto Da nossa leitura Como você bem disse Sim Agora a gente filmou Lá na Terra dos Mitos A gente foi para o Pará Filmou na Amazônia Muitas partes Muitas partes foram feitas Na Amazônia Então Lá em Belém As pessoas vivenciam Os mitos De uma forma Muito real Eles estão presentes Na cultura Estão presentes Em espírito ali Por isso que fala Cidade invisível Porque são as cidades Invisíveis Que existem Debaixo dos rios Nas florestas E que a gente não vê As Atlântidas As Atlântidas do mar Eu acredito Piamente Piamente Acredito E tiveram manifestações lá De energia Quando eu No meu dia Pelo menos Tiveram duas Duas manifestações Gente Você fala isso E não fala o que é Vai deixar muito curioso É Uma foi No mercado das carnes Que é um lugar Né Um pouco pesado Porque ele é todo É tipo um açouguizão Ao ar livre Não tava lá Era de madrugada Né Mas Mas não tinha ninguém Só tinha gente lá Filmando E aí Teve uma luz Que acendeu E ficou balançando Sem vento Lá Gente Bate na madeira Todo mundo ficou apavorado Mas eu falei Ah não é Veio pra Só pra confirmar aqui Que o negócio é forte Que coisa né É Você acredita Piamente então Em todos os tipos De manifestações Espíritas Energéticas Você tem esse canal aberto Eu acredito Eu não sei se eu tenho Esse canal tão aberto Eu tenho uma amiga Por exemplo Que ouve Ela vê Eu tenho medo Te confesso Que eu teria medo E ela também tem Ela fala Eu fico morrendo de medo Às vezes Mas Letícia deve ouvir muito assim Cuidado Fluminense Fluminense Não vai ganhar Já ouvi Fluminense Vai ser campeão É isso aí Saiu da TV Globo Assim como vários Eu Tantas outros colegas Produtores Artistas Técnicos Num processo de reinvenção De renovação A própria TV Globo Está se remoldando Para o futuro Está se reinventando Está se repensando Eu acho que todos nós Nesse processo também Usamos os mesmos fatores Para a gente poder se remodelar Se reinventar Repensar Você também está Um ano e pouquinho Em que está navegando Num oceano diferente Quantos anos de TV Globo Você ficou Olha Pelo menos Eu acho que Contando ali Na época da Xuxa Acho que Vão sair 35 anos 35 anos Gente Flávia tem Trinta e tantos 34 anos também De CLT Contratada Linda relação Com a TV Globo Eu devo muito A TV Globo E me identifico Muito ainda Com a empresa Eu acho que A gente ainda tem Histórias para viver Independente Desse novo modelo Contratual Que eu acho que Vai ser uma coisa Que vai ser geral Daqui a pouco A tendência é essa Porque Tem um novo mercado Se abrindo também Dos streamings Que está fazendo Com que isso aconteça Acho que é uma coisa Um pouco inevitável E que eu acho Maravilhoso Porque a gente Vai poder estar Em todas as linguagens A gente não vai Precisar ficar Exclusivo Só de uma coisa Mas eu acho Que a gente Ainda vai A gente ainda vai Se encontrar E não vai demorar E é legal você falar isso Porque é o novo modelo Que é o novo modelo Para a gente Mas que já é um modelo Recorrente nos Estados Unidos Por exemplo Na cultura de produção Dele dos streamings O Brad Pitt Faz para Paramount Faz para Universal Faz para NBC Faz para Apple TV Os streamings Ganhando porte de cinema A gente recebeu Rodrigo há pouco O Tempo Santoro Lá no Atalab No estúdio E estava falando sobre isso De como o cinema Virou TV Streaming Como o streaming Está ganhando prêmio Como cinema Sim E eu acho que Nada é agora Impossível Nada é impossível Você pode estar fazendo Eu fiz um filme Pela Amazon E nesse um ano Que eu estou Que terminou meu contrato Eu fiz um filme Na Amazon Uma série Na Netflix E agora estou com o propósito De fazer uma outra série Na Star Plus Então a gente está tudo assim Navegando por todos os horizontes Você marcou uma geração De um tipo de formato De conteúdo De sidekicks De assistentes de palco Eu estreiei como radialista Para a ordem dos músicos do Brasil Meu registro era aí Aí depois que eu comecei A fazer teatro mesmo Aí eu ganhei o registro de atriz A Grazi Massafera fala isso Algumas pessoas recorrem E sempre estão falando Que é o processo de sair de um local Que não tem a arte Essencialmente Quero dizer No sentido do Big Brother Que é diferente da Paquita Para transferência Para o negócio da atriz Para ser uma atriz Para se for entrar numa novela Para você teve um processo ali Da Paquita para atriz Em que você teve que penar um pouquinho Olha, Otta Teve assim Da atriz para Paquita Da Paquita para atriz Porque a minha paixão Sempre foi o teatro Eu faço teatro Desde 12 anos de idade Na escola Legal E aí depois Eu fiz teatro amador Depois eu fui para o tablado Depois eu fiz vários cursos na Cal Eu nunca parei de fazer teatro Entendi Eu não tenho uma formação acadêmica No teatro Mas é a minha paixão É a minha vocação A minha vocação Veio através do teatro Sim E aí eu tive que dar Uma paradinha ali Porque eu queria trabalhar E aí eu vi ali No Show da Xuxa Uma possibilidade De fazer algo artístico Era uma personagem Que eu vestia ali Querendo ou não Eu tinha que estar sorrindo sempre Se eu estivesse triste Eu tinha que estar Na minha personagem A gente acabou criando Cada um ali A sua personagem E aí eu fazia teatro Durante também Às vezes Eu até brinquei lá No Fábio Pochá Falei Ah, conta as suas histórias Que história é essa Sim, que história é essa Pochá Que eu inventava Que estava Porque eu tinha bronquite Alérgica Desde pequena Que até acabou Depois que eu casei Meio psicológico isso Nunca mais eu tive A crise De falta de ar Falei Tem a ver Mas eu tinha Tinha que ir para o Maracanã Lá dançar Naquela Aquela plataforma Lá Oxigênio Vai, respira oxigênio Você viveu aquele momento Da Xuxa Que era uma hipopédia Aconteceu Era uma loucura Estádios com 60 mil pessoas Eu vi o que era mega Desde muito cedo Sim Por isso que eu acho Que eu tive uma escola Muito grande ali De Humildade Também De botar o pé no chão Sabe De descer do bolo Entendi Não ficar ali Se achando Porque E foi uma experiência Maravilhosa Me ensinou muita coisa Que máximo Olha Eu não sei mais Para onde caminhar Mas eu sei que a Mongólia Ficou muito legal Muito feliz Com a presença dela Olha que é seu a Mongólia Muito obrigado Obrigada Eu que agradeço Eu não sei mais O que é que a gente pode falar Porque são tantas coisas Interessantes sobre a sua jornada Que a gente ficaria Seis horas aqui falando É A gente tem tricô Tem tricô Para dois Quatro dias Cinco mil dias Vai perguntando Aí a gente vai conversando Mas só para terminar então A gente vai terminar Só fazendo uma pequena brincadeirinha aqui Só para fechar Antes de você ir embora Eu queria que você dissesse A seguinte frase Any product scan Na data que ele é You need And this is the care Mentira Estou brincando O que significa Mentira Não vou conseguir falar Xuxa me ajude a achar a Sasha Então vai lá Para terminar Para terminar Qual a frase que ela tem que falar Xuxa me ajude a achar a Sasha A Sasha Sem Sem Pestanejar Xuxa me ajude a achar a Sasha Xuxa me ajude a achar a Sasha Viu? Todo mundo junto Xuxa me ajude a achar a Sasha Sasha Xuxa 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 Isso é um bom exercício de coordenação De articulação Casa suja Casa suja Chão sujo Casa suja Chão sujo Rápido Casa suja Chão sujo Não Tem uma que é Como é que é Os originais se desoriginalizam Se desoriginalizam Os originais Então vai Então faz aí bonitão Os originais se desoriginalizam Os originais se desoriginalizam Se desoriginalizam Os originais Se desoriginalizam E vai Vai Os originais se desoriginalizam Se desoriginalizam Os originais E assim terminamos Com as palavras quase mongóis Mongóis aqui com a Letícia Lelê Olha, muito obrigado Não sei se a gente levanta Eu tô cheio de fio aqui Mas vou levantar pra te dar um beijo Obrigada Meu amor, muito obrigado Bem-vinda a nossa casa de inverno Aqui, nossa temporada na Mongólia Com essa belíssima mulher Uma talentosa mulher Que não é invisível jamais Aos olhos de quem admira Pessoas do bem E que sabem do seu local social Como artista E é um prazer te ver aqui Também, meu amor Obrigada Sucesso sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Beijo pra você Até a próxima E aizinha, valeu Muito obrigado Um beijo pra vocês Tchau, gente Tchau, Joninhas Até logo, gente Valeu E até a próxima Se Deus quiser na Mongólia Ou em qualquer outro canto Todo mundo Tchau, tchau, tchau Vem Letícia Vem Letícia Nota lábio de inverno Vem Letícia Com seu brilho eterno Vem Letícia Pra esse frio espantar Incidiar este lugar Vem Letícia Vem Letícia Vem Letícia Vem Letícia Pra esse frio espantar Este lugar incidiar Vem Letícia Vem Letícia Vem Letícia